olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal pessoal nesse vídeo vamos experimentar mais um jogo aqui grátis da Steam no vídeo anterior a gente jogou aí o chip né agora a gente vai jogar o Drop Alive bom eu instalei o jogo que eu passei umas umas duas ou três fases então eu tô um pouquinho adiantado mas bem pouca coisa será que vale a pena será que não vale bom ele é uma gotinha d'água bem simples em jogo como vocês podem ver aí mas eu instalei o jogo aqui gostei do que vi então resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês caso vocês estejam procurando algo grátis aí para jogar Talvez seja uma boa pedida para quem gosta de plataforma Aventura 2D side scrolling vamos ver aqui a ideia é a gente não evaporar e também a gente não não secar porque a gente é uma gota acho que é uma gota d'água aqui e eu ver o que tem por aqui e é chegamos uma parte difícil ele já eu acho que esse jogo que ele é difícil porque eu estou aqui na bem no começo ainda bem no começo ainda está dando já um trabalho ali para para passar e vamos lá eu acho que descobri que tem que fazer aqui tá vendo para a direita né tem essa entrada aqui a esquerda vamos ver aqui opa acho que agora foi hein isso foi difícil vamos para o próximo ué mas eu nem morri o que que ele deu vamos lá o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Achei que essas pontas ia dar dano, não deu? Tchau, tchau. É, já passamos por aqui. Tchau, tchau. Viramos água de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, os níveis são bem curtinhos e são difíceis, mas são bem curtinhos, então dá pra passar com alguns tentativos, como vocês podem ver aí. Breaking Ice. Tem alguma coisa aqui, não. Tchau. Tchau. Eita, tem umas correntes elétricas aqui, imagino que dá dano, hein? Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Próximo, Bandeira Vermelha Dupla. Deixa eu ver o que tem aqui para trás, não tem nada, ah tá, não posso. Pegamos um pouco d'água. Vamos lá. 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 Boa. Tranquilo. Próximo agora. E agora, será que eu devo pular aqui, beleza? Se bem que... Vamos lá. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.